Música Me chamou pra dar uma foto aqui, termino em carro Me comeu dentro do carro, vai dizer que não gostou Me chamou pra dar uma foto aqui, termino em carro Me comeu dentro do carro, vai dizer que não gostou Me comeu dentro do carro, vai dizer que não gostou Foi bate, bate na xerec, que chega me machucou Foi bate, bate na xerec, que chega me machucou Foi bate, bate na xerec, que chega me machucou Agressivo desse jeito, vai dizer que não gostou 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 Mega visão Música 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 Música